Olha só, a gente continua com notícias de governador Valadares agora para falar de um caso dramático. Um casal foi assaltado na Avenida Minas Gerais, região central da cidade. Um homem abordou os dois e anunciou o roubo. As vítimas não reagiram e entregaram os pertences. O repórter Miguel Brás está chegando ao vivo com os detalhes dessa ocorrência. Boa noite, Miguel. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos que estão conosco por esta edição. De acordo com o boletim de ocorrência, o casal havia saído de uma agência bancária e ao aproximar de uma barraca de lanches, foi surpreendido pelo homem que anunciou o assalto. Com isso, as vítimas entregaram a carteira com documentos, dinheiro, cartões bancários e também os aparelhos celulares. A polícia militar foi acionada e as equipes viram o suspeito correndo sentido à rua Peçanha, ali na região central de Governador Valadares. Com isso, o homem foi abordado e os militares recuperaram os materiais roubados e, além disso, apreenderam uma réplica de pistola, um canivete e arma branca. O cabo da polícia militar, João Paulo, está conosco para falar sobre esta ocorrência. Durante o patrulhamento, nós fomos abordados por populares que deram conta de que tinha acabado de acontecer um assalto próximo à Praça de Serra Lima. De pronto, iniciamos o rastreamento. O autor ainda se encontrava nas proximidades. Foi abordado e com ele foi encontrado um simulacro de arma de fogo, além de armas brancas e o material inicialmente furtado, reconhecido pelas vítimas, tanto o autor quanto o material. Ele confessou ser o autor, segundo ele, está passando por dificuldades financeiras e começou essa prática na data de hoje. A arma encontrada por ele é um simulacro, é uma arma inicialmente de airsoft, que geralmente está sendo utilizada pelos criminosos na prática delituosa na cidade. A primeira passagem dele é essa de hoje, não tem histórico, não tem prontuário, não encontrei ele não. Pois é, Saulo, após todos os procedimentos, o caso foi encaminhado para a Delegacia Civil em Governador Valadares e, claro, os materiais foram entregues às vítimas. Eu volto com você. Obrigado, Miguel, por enquanto. Obrigado. Obrigado.